Galera, a questão de hoje é uma questão bem interessante sobre a área de triângulo. E aí eu vou te mostrar algumas sacadas aqui que fariam você resolver de uma forma um pouco mais prática, tá? Vou aproveitar e relembrar algumas coisas. Esse é o nosso novo quadro aqui do canal, tá? Uma questão resolvida por dia. Então, aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal e deixe o seu like. Eu tenho certeza que esse novo quadro vai te ajudar muito na sua preparação, tá? Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Seja D o ponto médio do lado AB do triângulo ABC. Sejam E e F os pontos médios dos segmentos DB e BC, respectivamente, conforme se vê na figura. Se a área do triângulo ABC vale 96, então a área do triângulo AEF vale. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu quero recordar aqui com vocês, tá? A primeira coisa, quando você tem um triângulo qualquer, esse triângulo não tem que ter nada de especial, tá? Quando você vem aqui e traça as três bases médias desse triângulo, você divide o triângulo original em quatro triângulos menores, que vão ser congruentes. Então, se eu falar que a área desse aqui é A, a área desse aqui vai ser A, aqui A e aqui A. Lembrando, isso vai ocorrer se esses pontos aqui, ó, forem pontos médios. Sempre que você traçar as três bases médias dos lados de um triângulo, você vai gerar quatro triângulos menores que são idênticos e, consequentemente, eles têm a mesma área. Beleza, é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Outra coisa que você tem que saber, imagina que isso aqui seja a mediana relativa a um lado, tá? Isso aqui divide o meu triângulo original em dois. É lógico que esse triângulo aqui da esquerda não é igual ao triângulo da direita. Mas, observa, eles têm a mesma base, que aqui é ponto médio, e eles têm também a mesma altura. Ó, Ju, como assim? Então, a altura desses dois triângulos é esse segmento que eu estou traçando aqui. Ah, Ju, não é não? E a altura vai ficar fora do triângulo, por exemplo, desse aqui? Pode, tá, gente? Vai acostumando com essa ideia. A altura de um triângulo pode ficar fora dele. Mas, onde eu quero chegar, o que eu quero que você entenda? Se dois triângulos têm a mesma base e têm a mesma altura, consequentemente, eles terão a mesma área. Agora, tá, onde é que a gente vai usar isso? Então, vamos lá. Como eu falei, tá, tem várias formas de resolver, só que dependendo da estratégia, você vai resolver isso aqui de forma muito rápida. Vamos lá. Ele começa dizendo que o ponto D é ponto médio desse lado. Depois, ele fala que o ponto F é ponto médio desse lado e que o ponto E é ponto médio desse. Eu vou até dar uns nomes aqui, mas a gente nem precisaria, tá? Repara, vou chamar aqui de B, aqui também vai ser B. Então, aqui vai valer 2B, de cá também vale 2B. Aqui eu vou chamar de C e aqui vai ser C. Beleza. Para que eu estou fazendo isso? Só para demarcar, tá? Mas, como eu disse, a gente nem vai precisar. Observe. Olha onde que eu quero chegar. O nosso objetivo é descobrir quanto que vale a área desse triângulo aqui, ó. A, F, E. Ou A, E, F. A ordem aqui não é um fator importante. Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa. Eu vou vir aqui e vou unir esses dois pontos médios. Entende? Quando você une dois pontos médios, você tem uma base média. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui no desenho que eu tinha feito. Então, é como se eu tivesse esse pedaço. Entenda. A área dessa parte é 1 quarto do total. Não, Ju, não entendi. A área dessa parte é A. A área total é 4A. O que é que dá isso? 1 quarto. Então, essa área aqui é 1 quarto do total. Só que a gente sabe quanto que vale a área total. É 96. Então, vê se faz sentido. 4 vezes A é igual a 96. O que é que vai ser o A? 96 dividido por 4. Que vai dar 24. Então, a área dessa partezinha aqui vai valer 24. Beleza. E aí? E aí que agora eu quero que você olhe para esse pontilhado. Repara, está dividindo aqui em dois triângulos. Que tem a mesma base e que tem a mesma altura. Logo, eles vão ter a mesma área. Ou seja, a área dessa partezinha aqui é 12. A área aqui também é 12. Tá, mas como é que isso vai ajudar a gente a resolver o problema? Então, agora eu quero que você olhe para esse triângulo que eu estou colorindo aqui. Ele tem uma base que é o dobro dessa de cá e tem a mesma altura. Ou seja, se a área desse triângulozinho aqui é 12, aqui vai ser 24. E aí termina o nosso problema. 24 com 12, a área que a gente procura é 36. Insisto, o que a gente está procurando é essa área aqui. Não, Ju, não entendi assim. Teria um outro jeito de fazer? Sim, poderia fazer conta. Mas como eu disse, a ideia é você conseguir enxergar essas coisas para acelerar a sua resolução. Mas se você não conseguisse, a gente podia fazer o seguinte. Vou pensar nesse triângulo aqui. A base dele aqui é 2B. A altura dele é H, dividido por 2. Isso aqui tem que dar 24. Essa área que a gente já tinha encontrado. Então, eu vou descobrir que B vezes H vai ser igual a 24. Beleza. Agora, pensa nesse triângulo aqui. Triângulo FDE. Triângulo FDE, ele tem base B vezes a altura H, dividido por 2. No lugar da base vezes a altura, eu posso escrever 24. Vai ficar 24 dividido por 2, e a gente sabe que é 12. Aí, a gente acaba de descobrir o que a gente já sabia, que essa áreazinha aqui é 12. Beleza, vamos pular agora para o triângulo AFD. A área do triângulo AFD vai ser base 2B vezes a altura H, dividido por 2. O que é que dá a área do triângulo AFD? B vezes H é 24. Então, a gente acaba descobrindo que aqui vale 24. 24 com 12, o que é que vai ser a área do triângulo AF? A área do triângulo AF vai ser 24 mais 12. O que é que dá isso? 36, letra B. Tá aí. Mas, ó, o ideal é que você consiga enxergar algumas coisas assim, tá? Espero ter te ajudado. Se você gostou dessa dica, aproveita, se inscreve no canal e deixe seu like. E como eu disse, eu tenho certeza que eu vou trazer muitas dicas que vão acelerar as suas resoluções. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.